Essas são as skins mais poderosas do Fortnite. Elas só são mais poderosas do que você se inscrevendo agora no canal. Sério, se inscreve aí. Bom, pra começar nossa lista, a gente tem que colocar ele, a Bananinha. Porque se você não acompanhou o último evento do Fortnite, ele simplesmente salvou a ilha de uma destruição iminente. Então, a Bananinha é realmente muito poderosa. Continuando nossa lista, a gente tem o Naruto Uzumaki, que ele é realmente muito forte. E ele é um dos ninjas mais poderosos da Aldeia da Folha. Além de ser o meu super-herói favorito, o Homem-Aranha é realmente muito poderoso. O Homem-Aranha é um super-herói muito poderoso, porque ele já salvou a ilha diversas vezes. Sério, eu gosto muito do Homem-Aranha. Falando de personagens poderosos, eu podia citar o Thor. Mas aqui no Fortnite tem diversas versões dele. Incluindo a poderosa Thor, o Thor dos desenhos animados e o próprio Thor do filme Amor e Trovões. Mas a forma mais poderosa do Thor aqui no Fortnite... É o Thor Klebinho, velho. Não tem pra ninguém. O Thor Klebinho é realmente muito poderoso e com ele a gente vai finalizar nossa lista de hoje. Até o próximo vídeo.